Cantei com muita alegria, fados por toda Lisboa. Na Alfama, na Moraria, Bairro Alto e Madragoa. Alegres lado a lado, eu, a guitarra e o luar. Deixámos um doce fado na Alfama, deusa do mar. E na velha moraria, que intruína de esperança, junto à capela da guia, deixei um fado e uma prece. Na Madragoa cantei, pondo o bairro em sobressal. E na meia noite acabei, a cantar no bairro alto. E na meia noite acabei, a cantar no bairro alto. E na meia noite acabei, a cantar no bairro alto. Obrigado.